O primeiro produto que a gente consegue obter da semente de girassol é o óleo de girassol. Além disso, é possível fazer o chá da semente de girassol, também o leite com a semente de girassol e ela também pode ser consumida na forma crua ou mesmo ela torrada. Os benefícios do consumo da semente de girassol são vários. Em primeiro lugar, ele contém vitamina E, que ajuda a melhorar a questão da pele, previne o envelhecimento precoce, também tem uma ação anti-inflamatória. A semente de girassol também tem bastante fibras na sua composição, que ajuda no funcionamento do intestino, também ajuda a controlar os níveis de glicemia e dá uma sensação maior de saciedade. Além disso, ajuda também a melhorar o sistema imunológico, ajuda a prevenir alguns tipos de doenças de câncer, também tem fitoesteróides, que ajuda a aliviar os sintomas da menopausa. Então, são vários os benefícios do consumo da semente de girassol.